Então, voltando no Bebê-Rena Porra, Renato! E Eric, não atrapalha Inclusive, Sociedade da Neve também ficou lá em primeira Netflix por muito tempo Agora, Bebê-Rena é a série mais assistida atualmente da Netflix Baseado também em história real E o que é mais legal que eu fui descobrir depois que eu assisti É que a história real do protagonista da série O cara que atua é o cara que viveu tudo aquilo mesmo E ele era um ator? Ele era um comediante Ah, tá E aí depois ele... Mas ele fez o papel dele, né, porra? Ele interpretou ele mesmo Ele mesmo, exato Só que com outros nomes e tal Aí falou que tem leves mudanças Até porque é uma parada muito séria Então pra não afetar outras pessoas também Mas que é aquilo ali mesmo A história é basicamente assim Ele era um comediante Fracassado, até certo ponto E ele trabalhava num bar E aí um dia chegou uma mulher lá Bem triste, assim E ela senta no bar e... Sabe, aquele olhar desolado Aí ele chega pra falar com ela e tal E ela era uma mulher muito isolada, assim, da sociedade, tá ligado? Ela era sobrepeso pra caramba e tal E ele trata ela bem E aquilo lá mexe muito com ela E aí ela fica meio que apaixonada por ele E começa a voltar todos os dias naquele bar E aí ela fica elogiando ele e tudo mais E aí existem várias camadas na série Que vai ser difícil explicar aqui Mas assim, ele também meio que tinha vários problemas psicológicos E aqueles elogios dela Tava meio que fazendo bem pra ele Ele não queria nada com ela Mas aquilo tava alimentando o ego dele Tava sendo legal Acontece, cara Que ela se mostra uma verdadeira psicopata quase, tá ligado? E ela vira uma stalker dele total E começa a infernizar a vida dele em todos os sentidos Tá me lembrando Yu Só que ao contrário Que Yu foi o homem que fez isso Nesse caso é a mulher que tá fazendo isso Ou o Coringa também E aí... Isso é real E aí começa nessa parada De tipo assim, ele tentar tirar ela da vida dele E não, não dá Ela é extremamente insistente E aí ele descobre que ela já foi presa antigamente Por causa disso Ela forja toda uma vida Ela fala que é uma advogada Que não sei o que Que ela conhece muita gente famosa E não, era tudo mentira Tudo fazia parte desse personagem dela Mas como que o antigo namorado se livrou dela? Não era namorado Tipo, ela acabou sendo presa Ficou acho que quatro anos presa Alguma coisa assim E depois ela voltou Entendi Não aborda muito esse... O único jeito de se livrar da maldição selando ela E aí ao longo da série A gente vai descobrindo mais coisas sobre ele também Sobre o passado dele E aí ele foi abusado também Por um cara que era meio que o empresário dele ali Que ajudava ele nas coisas E... Ele acaba se descobrindo bissexual nisso E acaba mexendo muito com ele também É... Outra coisa que tá muito presente na história É que ele começa a ter um relacionamento com uma mulher trans E... Só que ele não quer expor isso pra ninguém Então ele deixa tudo muito escondido Ele só encontra com ela em lugares muito afastados Da onde ele trabalha e tudo mais E... Nisso a Marta Que é a mulher que tava perseguindo ele Começa... Por que você disse esse nome, mano? Mano, pior que eu pensava nisso O tempo todo que falava Marta O tempo todo que falava Marta na série Eu falava... Por que você falou esse nome? O Zack Snyder criou um... Um stigma no nome de Marta agora É... E aí começa... A série basicamente é isso Ela perseguindo ele Daí começa a ter ameaças de morte Começa falando... Ela bate na mulher que ele tá tendo envolvimento lá Mulher trans Espanca ela E ela se mostra completamente louca E tem todo esse desenrolar aí Pode dar spoiler do final? O que acontece e tal? É, eu não vou ver Não acho Não é meu gênero preferido Ele é um suspense Tá ligado? E aí acontece que no final Depois de passar por muita coisa e tal E ele tava investindo ainda na carreira dele de comediante Ele... Ele tentou entrar em contato com a polícia diversas vezes Mas a polícia falava Pô, isso não é prova Isso não dá pra eu fazer na área e tal Tá ligado? Não tinha prova o suficiente pra prender ela E ele... Como não tem prova? Olha que ela me manda 100 e-mails por dia Tá ligado? Ela já foi presa por causa disso Enfim Tem todo o desenrolar disso também E aí no final ele tá num show Ah, e ela perturbava eles no show também Nossa, isso é muito agoniante Tipo, ele tava num show conversando assim de boa Fazendo a apresentação dele A galera tava gostando Ela chegava, começava a mostrar a mensagem dele assim Mano, um bagulho bizarro Vergonha alheia, tipo... Tipo, não, bizarríssimo Não, e sabe o que é o pior? Tipo, desconfortante Tinha uns caras que eram filhados da puta Que trabalhavam com ele E aí ele mostrava o celular dele pra falar Olha o que a mulher tá fazendo Os caras respondiam Nossa Aí tem um que eles falam assim Ah, coisa que o Eric faria Eu quero... Tipo, ela mandando um monte de e-mails O cara responde assim Ah, eu quero fazer não sei o que Com você e tal E aí ela começa a mostrar isso pra todo mundo No meio do show Olha aqui, ele me respondeu Ele queria comigo, não sei o que Ele tava abusando de mim Mano, bizarro No final Ele faz uma apresentação Onde ele fala sobre tudo Tipo, era um campeonato de comédia Só que ele desaba e começa meio que a desabafar ali no ao vivo E ele conta a história dele Conta que ele foi abusado Todos os problemas que ele teve De ele se descobrir bissexual e não aceitar isso Dessa mulher que tava perseguindo ele e tudo mais E aí a galera gravou E foi pro YouTube E aí meio que viralizou Nisso que viralizou Ele começou a ter uma certa fama Não diria fama Mas um certo reconhecimento ali De onde ele morava e tudo mais Começou a entrar um dinheirinho Foi chamado por fritada Aí essa Marta, ela ficou afastada por um tempo Do nada ela voltou E ela voltou ameaçando a família dele Entrou em contato com os pais dele e tudo mais Foi bizarro No fim, ele consegue Prova contra ela Porque ela mandou Acho que 50 horas de Viva Voz gravado Não Viva Voz, é como é que fala? Caixa postal E aí ele ficou ouvindo todas as 50 horas Pra achar alguma coisa que conseguisse Ferrar com ela E aí teve um certo dia Que ela fala que ela tava de TPM Gritando assim no áudio Eu tô de TPM, eu não sei o que Eu queria alguém Eu quero matar alguém Eu quero matar com faca Não sei o que Aí ele vai e leva esse áudio Fala, é aquela Falou que tá me ameaçando de morte Que vai me matar Eles conseguem prender ela E ela fica presa Acho que só por nove meses Mas a história meio que acaba ali Tá ligado? Então nesse desenrolar É a série que tá top 1 Netflix É uma série boa, legal Eu matei ela num dia Ela é bem curta Tem sete episódios de 35 minutos mais ou menos Ah, é curta, não é tão grande É curta E a história é real Aí depois você vai pesquisar É quase um filme O que foi mais legal Que eu fui descobrir depois Que o protagonista é o cara Que passou por tudo isso Ele é que vendeu a série pra Netflix Entregado uma grana Então, qual que eu fui Eu não sei se é isso o certo Mas quando eu fui pesquisar Eu vi que teve um curta-metragem dele Sobre isso Que é meio que um monólogo dele E fez muito sucesso E aí eu acredito que isso fez muito sucesso Ele apresentou pra Netflix Um projetinho Pode ser Falando em curta-metragem Lançou Eu vi hoje, né O The Spider Com o ator que faz o Carl Em The Walking Dead O The Spider O Carl Ele queria Ele tentou Ele fez o teste pra ser o Homem-Aranha No lugar do Tom Ronald Não passou, beleza O The Spider É um filme de terror do Homem-Aranha Sabe aquelas versões bizarras Que o Homem-Aranha se transforma Numa aranha bizarríssima? Pois é, o The Spider Eu vi o trailer Tá no YouTube de graça Pra todo mundo ver Isso aqui na propaganda Não, eu só Eu botei pra eu assistir Só que eu tive que vir pro podcast Só vi 10 minutos Mano, mas é muito interessante Tipo, tem a Tia May O nome dele é Peter Ele é picado pela aranha Ele tá lá descobrindo os poderes escalando E o ator que fez o teste fez isso? Que fez, exato É aquele que ficou em segundo? Que só ele Não, não Não, não Esse não Foi o que fez o Carl Em The Walking Dead Ah, tá, legal E aí tipo, mano Mostra ele sendo picado Toda a jornada do Peter Parker mesmo Que a gente conhece, né Um pouquinho Tem a parte legal Da história do Homem-Aranha Só que um pouquinho mais tenso No início do filme E depois começa o terror E aí Tem lá Ele escalando as paredes Descobrindo os poderes No primeiro dia ele tá muito feliz Aí depois Chega um certo dia A Tia May Peter Tá em casa? Peter Ela abre a porta Uma rastezada Que parece que tá Tudo branco dentro do quarto dele E ela olha no fundo assim E vira Aí tá, mano Ele cheio de olho Com aquela boca de aranha Virou uma aranha E aí começa a loucura E aí a partir dali Eu não vi mais Então provavelmente ele deve Comer a Tia May Comer as vizinhanças todas ali E aí o filme de terror, mano E aí Mas, mano É interessante Tá visualmente bonito Tá tenso Tipo, muito legal E é um curta Então você rapidinho Você mata de graça no YouTube Mas ele é um curta Tipo, amador Ou ele é um curta Profissional Tanto que o ator do The Walking Dead Topou participar E ele tava tipo Desde quando ele morreu na série Tava sem parecer nada Ele deu uma pausa na carreira E agora ele tá voltando Com esse curta aí Pô, legal que na versão animada O Homem-Aranha The Animation É a série dos anos 90 O Homem-Aranha Ele passa exatamente por isso Ele vai tipo Primeiro surgir do nada Quatro braços nele Outros dois braços E ele vai ter que viver Ele vai pedir ajuda Pros X-Men E aí o professor Xavier Fala que tipo Aqui a gente não cura mutações A gente ajuda E aí até fica bem puto Ah, quando eu quero O Xavier falou Esse não é problema meu É muito isso Quando eu peço ajuda Eu tenho que ajudar Mas enfim É que a vida é do Homem-Aranha, né mano? Do Homem-Aranha Sempre se ferra Toda hora E ajuda ele E aí, você acompanha alguma coisa? Cara, eu tô assistindo Muita coisa antiga Tipo assim Na semana passada Antiga tipo anos 2000 Ou antigo tipo Anos 80, 90 Viu o Spawn? Soldado do Inferno? Não, eu não vi de herói Viu o Máscara? O Máscara eu vi Eu vi Você viu o Máscara? Eu vi, acho que faz uns 3 dias É anos 90, né? É, 94 É, 94 Máscara é muito boa, né? Eu vi recentemente, cara A trilogia clássica Do Exterminador do Futuro De novo Caraca, muito boa Sarah Connors É muito bom, cara Cara, pior que eu sempre acho O primeiro filme um pouquinho mais Tipo, diferente dos outros É porque pra mim O segundo Que é o Dia do Juízo É, Dia do Juízo Final Esse daí é impressionante Esse é o melhor de todos Qual é o primeiro que aparece O robô de metal De metal líquido É, a menina, a mulher Esse é o segundo Esse é muito bom, mano A menina é no terceiro A menina é no terceiro Mas o segundo é o policial Isso O homem Que pra mim o segundo é o melhor de todos É, é muito bom Esse é o metal líquido também Só que aí a moça é no terceiro Que é com o John Connor já adulto Aham Pode ver Mas tipo, esse primeiro aí Tu viu o primeiro Tu viu o primeiro O segundo é o terceiro Cara, eu não sei porquê, mas Quiseram colocar o Esfazenegra como vilão É que o Exterminador é meio que o vilão na primeira É que ele caiu tanto no gosto do povo Que ele acabou sendo convertido por um herói É, no começo o Terminator Ele vem como vilão Ele é o Exterminador do futuro Mas tipo, o mocinho que tá lá Que também é um androide? Cara, eu acho que não Eu acho que ele é tipo Um humano normal É o pai do John Connor, né Que é um humano É que o pai do John Connor Vem do futuro Sim Aí ele vem pro passado Aí que ele conhece a Sarah Connor E aí eles tem o John Sim Entendeu? Porque acho que é Não é The Iron Chase Eles conseguem salvar tudo? Resolve o problema? Não, é que a linha do tempo Do Exterminador do futuro É bem bagunçada, né Bastante Fox Tem o primeiro Não, é assim Ela é bagunçada É que ela muda sempre No primeiro filme Ah, a viagem do tempo deles Altera o futuro Altera o futuro Toda vez que eles viajam A gente acompanha isso Aí eles vêm com esse futuro De pô, eles tem que ter O John Connor Que vai ser o líder Da resistência e tal E aí eles tem que Se manter vivos E aí no segundo filme O John Connor Tá criança E aí a Sarah Connor Foi presa E aí o Exterminador Ele vem com a missão De proteger o John Connor De outro Exterminador Mais avançado Com a tecnologia Bem melhor Que eu acho que era O número mil Assim Que veio pra matar ele Aí o Exterminador Que é o Arnold Schwarzenegger Vem pra impedir Que ele morra E aí ao decorrer do filme Eles descobrem Que o chip Que deu origem A Skynet Seria gerado Naquele momento Então eles falam É período do tempo Então eles falam Além de salvar O John Connor E derrotar esse Exterminador A gente pode Impedir Que a Skynet Nasça E aí a Skynet Não vai dominar o futuro O Alan Musk Criou um chip aí É Isso pode acontecer Tá ligado Aí ó E aí o que acontece Nesse segundo filme A Sarah Connor Junto com o John Connor A criança E o Exterminador Eles conseguem impedir O chip Que seria criado Naquele momento Eles destroem o chip Destroem toda a empresa Que tava criando Mas isso não adianta O cara que tava criando Morre Então até que adianta Só que é Que tem O que eu acho muito maneiro Desse filme E que dá prosseguimento Pros próximos É o que que rola No final O Schwarzenegger Vai e fala Tipo Só que ainda tem um chip Que precisa ser destruído Que é da cabeça dele Que é da cabeça dele Só que antes Dessa batalha Antes desse momento Na qual ele se sacrifica Cai num negócio de lava E até faz a icônica Não é lava, é metal derretido É metal derretido? É Eles estavam numa metalúrgica Ele vai e fala Vai caindo É Ele vai caindo É porque o que acontece O chip da Skynet Seria criado com base No chip do Exterminador Do primeiro filme Porque cada filme É um robô diferente Não é o mesmo Aí o chip ficou Do primeiro filme A empresa pegou Começou a estudar E aí ia criar a Skynet Como se fosse um paradoxo Sabe? Aí eles pegam As peças do Exterminador Do primeiro filme Que tava lá Levam lá pra metalúrgica Pra queimar e destruir Aí destrói o Exterminador Que veio do futuro também E o Schwarzenegger Que é o Exterminador do bem Também se sacrifica Pra impedir Que a Skynet nasça Só que aí O que acontece? A linha do tempo muda Aí no terceiro filme Era um período Onde já era Pra ter dado merda Só que não deu Aí o John Connor Tava vivendo de boa Só que ele descobre que Mesmo a Skynet Não tendo sido criada Por aquele motivo Do segundo filme Acontece outra mudança Na linha do tempo Que faz ela surgir depois E o que que é isso? Aí um outro Exterminador E sabe por que eles conseguiram Criar a Skynet depois? Porque durante a batalha Do Schwarzenegger Com aquele outro robô Do segundo filme O braço dele Acaba saindo Entendi Ele perde o braço dele Ele só fica com um Matam lá o outro E aí sobrevive O Schwarzenegger Vai se sacrifica Só que aquele braço Foi o suficiente Pra tipo Terem Não tava o chip lá Mas foi o suficiente Pra criar a Skynet do zero É então a linha do tempo Meio que se adequou Pra Skynet nascer Num outro futuro Nesse terceiro filme Eles descobrem que Mano não dá pra impedir A Skynet Inevitável Aí a missão deles É sobreviver a Skynet Pra criar resistência E aí a partir daí Depois vem os outros Eu vi os outros Eles modem bunkers É e aí a linha do tempo Vai sempre mudando O mais recente que teve Acho que foi em 2019 Que aí tem uma moça Que é exterminadora também Aí é uma linha do tempo Na qual no primeiro filme O exterminador conseguiu matar O Joe Connor E aí a Sarah Connor Que virou a heroína Eles foram mudando A linha do tempo Um monte de vezes Qual que é o que aparece A versão do Schwarzenegger Bombadaço É o Genesis É o Genesis É um dos piores É ruim isso daí Nossa Mas e essa cena é legal Pelo menos? Não Qual que é a barata? Essa cena também não é maneira É porque precisa Do exterminador Ele entra na É no futuro esse filme já É que tem aquele cara Do Avatar Esse aí Esse mesmo Acho que é O ator que faz Jake Sully Ele é meio que Um exterminador também Ele é um outro Androide Aí eles entram Na sede da Skynet E tem um monte Exterminador Esse meio que liga Ele aparece sem roupa Mas não é uma bosta Esse filme é um Schwarzenegger Sem roupa é uma bosta É que é um bonecão De CGI É tipo um book E é muito mal feito Só que adora Que é a versão dele De quando ele era Bodybuilder É o Schwarzenegger Mister Olympia Não é o Schwarzenegger Do exterminador Só é Só que Quando ele era Viceiro Olympia Bom, inclusive Vai ter um episódio aqui Que a gente tá bolando Como o Arnold Schwarzenegger Pra falar De vai revelar Pra falar De tecnologia Então a gente vai entrar Nessa parte da Skynet